E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo de Slash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bilhete dourado. É filhote, uma dúvida que muita gente pergunta aqui no canal. Vale a pena comprar o bilhete dourado? Quando comprar o bilhete dourado? E mais ainda, quanto tempo demora para você upar o centro de vila com o bilhete dourado? Então, se você tem alguma dessas dúvidas, chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto e compartilha esse vídeo porque vai ajudar demais o nosso canal. E mais uma novidade marota para você que acompanha os vídeos aqui no canal. Caso você vá comprar alguma coisa em qualquer jogo da Supercell, você já pode usar o código de criador RafaCó. Aqui no Clash of Clans é muito simples, basta você clicar aqui na loja, vem aqui em cima nesse ícone do C, já clica, digita RafaCoc, tudo junto e envia o código. Você já vai estar me apoiando aqui na loja e se você for comprar qualquer produto em qualquer jogo da Supercell, Clash of Clans, Brawl Stars, Rayday, Clash Royale, Bombit, o meu código vai funcionar e isso vai ajudar demais o nosso canal. E para você que é novato no Clash of Clans, eu vou fazer um pequeno resumo de como que funciona o bilhete dourado, beleza? Para você adquirir o bilhete dourado, é só você clicar nesse ícone aqui embaixo prata e vai abrir essa tela aqui para você. Quando você clicar nesse ícone, aqui do lado vocês estão vendo os desafios diários que sempre aparecem aí todos os dias durante a temporada. E aqui do lado os desafios semanais, são desafios que aparecem, são liberados a cada semana. E completando todos esses desafios aqui, você vai conseguir liberar todas as vantagens e recompensas do bilhete dourado, beleza? Outra coisa que é nova aqui no bilhete dourado, já tem uns 2, 3 meses que isso aqui já entrou no bilhete, é essa vantagem aqui de pontos extras. Se você é comprador recorrente do bilhete dourado, ou seja, você compra todos os meses o bilhete dourado, você tem esse ponto extra aqui, que é 200 pontos que você já começa o bilhete dourado com essa paradinha aqui. Eu estou aqui na loja da Apple e aqui o bilhete dourado custa R$ 27,90, mas se você for na loja da Amazon, tiver aparelhos Android, se for na loja da Amazon, você consegue comprar o bilhete dourado por R$ 18,90. Inclusive tem vídeos, vários vídeos aqui no canal explicando como que você faz essa compra. Eu vou deixar o cart aqui em cima para vocês acompanharem e baixarem aí caso vocês tenham celular Android, beleza? Mais uma novidade que chegou aqui no Clash of Clans, que agora a Supercell também vai adicionar paisagens no bilhete dourado, e essas paisagens no futuro podem vir por gemas, o valor dessas paisagens por gemas ainda não foi divulgado pela Supercell. Então isso aqui é a primeira vez que está acontecendo no Clash of Clans a paisagem pintura, que é desse mês, mês de março, mês do Festival das Cores, beleza? E mais uma paradinha aqui que muita gente pergunta nos vídeos aqui do canal. Como que eu faço para liberar a paisagem ao Ice King? Ele sempre vem aí ou quase sempre no último patamar, e para que você libere todas as recompensas e chegue até aqui na skin, é necessário que você complete todos os pontos. No caso aqui, R$ 2.600 pontos você libera a paisagem ou a skin. Então você tem que fazer todos os pontos para você liberar aqui esses benefícios, tá? Outra paradinha marota que eu quero mostrar para vocês são as vantagens. Na minha opinião, isso aqui é o que é mais importante do bilhete dourado. Aceleração de desconto aqui do construtor, onde você tem até 20% de desconto. Aceleração de pesquisa lá no laboratório, 20% de desconto. E aceleração de treino nas suas tropas, nas suas máquinas de cerco, nos seus feitiços e nos seus heróis. Isso aqui deixa tudo mais rápido na sua vila, 20% mais rápido. E doação por uma gema, caso você tenha bastante gemas, queira fazer doação, aumentar o seu XP ou fazer aí as doações do seu clã. Então a doação por uma gema ajuda bastante. Além de tudo isso, nós temos essa outra paradinha aqui, que são os prêmios. As recompensas que você ganha aí com o bilhete dourado. Além de você ganhar recursos como ouro, elixir, elixir negro da base principal e da base do construtor. Tem ainda ouro da capital do clã, tem poções, tem livros e tem runas aqui também. Então vários itens mágicos que vão te ajudar no up da sua vila. E você comprando pela loja da Amazon, é muito barato, você consegue aí juntando 65 centavos por dia, você consegue comprar o bilhete dourado. Então não é tão caro, você consegue comprar ele aí todo mês. E agora respondendo aquelas dúvidas marotas que vocês sempre me perguntam aqui nas lives do canal. Quanto tempo que demora para você upar o centro de vila com o bilhete dourado e sem o bilhete dourado? E para começar explicando isso aqui, é importante que vocês saibam desses detalhes. Eu não estou contabilizando que você utilize gemas aí para acelerar as construções. Que você utilize os itens mágicos que você ganhou aqui na sua vila, seja nos jogos do clã, seja nos eventos. Ou as medalhas de hard, por exemplo, que você pode comprar poções aqui para acelerar a vila. Também não estou contabilizando que você comprou algo com as medalhas das ligas aqui também. Então só vou contabilizar as vantagens do bilhete dourado. Só essa paradinha aqui de aceleração de 20%. E aqui o cálculo, ele é baseado em uma média realista de 17%. Uma redução da média se você desbloquear aqui essas vantagens naturalmente ao longo do mês. Então nada de gemado aqui no Clash of Clans para esse vídeo. Aqui nós vamos utilizar os dados baseados em um jogador normal que vai liberando normalmente aqui as vantagens do bilhete dourado. Outra paradinha importante de explicar é que aqui eu não estou contabilizando para vilas ruchadas. Eu estou levando em consideração que você está subindo de nível de cada vila full. Então vamos que vamos, bora aqui para os cálculos. Começando pelo centro de vila 7, filha. Centro de vila 7 é quando você libera o bilhete dourado. E aqui também tem mais um detalhe, só estou utilizando 5 construtores. Se você colocar 6 construtores, esse tempo aqui ele vai cair mais ainda. Na tela que vocês estão vendo também tem os valores já com as deduções aí de 17% do bilhete dourado. Se você não compra o bilhete dourado aqui no CV7, você demoraria 10 dias, 4 horas e 5 minutos para terminar todas as construções da sua vila. Com o bilhete dourado você tem aí uma redução de mais ou menos 2 dias. Aqui com o bilhete dourado você termina tudo em 8 dias, 10 horas e 35 minutos. Já as suas tropas do seu laboratório sem o bilhete dourado, você vai demorar aí um prazo de mais ou menos 10 dias, 14 horas para liberar todas as tropas e upar todas as tropas aqui do seu laboratório. Com o bilhete dourado isso aqui cai para 8 dias, 18 horas e 49 minutos. Então tanto nas construções quanto nas tropas a redução aqui com o bilhete dourado é mais ou menos 2 dias. Falando agora dos heróis, aqui no CV7 para você deixar todos os seus heróis, ou na verdade o seu único herói que é o reizão upado, com o bilhete dourado você vai demorar 23 horas. Sem o bilhete dourado, 1 dia e 4 horas. 28 horas aqui para você deixar o rei pronto. Aqui no CV7, vocês estão vendo que as construções são muito rápidas, então em mais ou menos 10 dias sem o bilhete dourado você consegue completar tudo. Em mais ou menos 8 dias com o bilhete dourado você consegue completar tudo. Aí vai se você quer ser mais rápido ou não e se você tem o recurso suficiente para comprar o bilhete dourado. Vamos aqui do centro de Vila 8 galera, com o bilhete dourado que está aparecendo aí na tela para vocês e sem o bilhete dourado eu vou falar agora. Agora, começando pelas construções, sem o bilhete dourado você vai demorar aí mais ou menos 20 dias, 20 horas e 58 minutos. Claro que eu estou colocando aqui o tempo como se nenhum construtor ficasse parado nem um minuto da sua vila, tá? Preste atenção também nesse detalhe. Com o bilhete dourado já reduz aí mais ou menos 3 dias, 3 a 4 dias. Então com o bilhete dourado, todas as suas construções aqui do centro de Vila 8 você termina em 17 dias, 7 horas e 48 minutos. Então é 3 dias mais ou menos que você já ganha aqui das construções. Já o laboratório sem o bilhete dourado vai demorar cerca de 24 dias e 14 horas para você maximizar todas as tropas. Com o bilhete dourado você vai ter aí um desconto de mais ou menos 4 dias. Vai demorar só 20 dias, 9 horas e 42 minutos para você deixar todas as suas tropas aqui do CV 8 maximizadas. E o seu rei aí que vai ganhar mais 5 níveis aqui no CV 8, você vai demorar sem o bilhete dourado 3 dias e 8 horas e com o bilhete dourado 2 dias, 18 horas e 24 minutos mais ou menos. Lembrando novamente que aqui a gente não está usando nenhum item mágico como livros, poções, martelos, nada. Apenas a vantagem de desconto do próprio bilhete dourado, beleza? CV 9, construções sem o bilhete dourado, você vai demorar aí mais ou menos 1 mês, 28 dias e 10 horas para deixar todas as construções do CV 9 upadas. E com o bilhete dourado você vai economizar 10 dias de up, você vai upar tudo em 1 mês, 18 dias e 12 horas. Então aqui já mostra que nas construções do CV 9 você já tem uma vantagem aí de quase 11 dias de diferença com o bilhete dourado. E agora vamos falar das tropas do seu laboratório. Sem o bilhete dourado você vai demorar 2 meses e 6 horas para upar todas as tropas do laboratório do CV 9. Já com o bilhete dourado 1 mês e 20 dias. Já os seus heróis, no caso aqui a rainha e o rei, sem o bilhete dourado você demora 1 mês, 20 dias e 22 horas. Com o bilhete dourado 1 mês, 12 horas e 18 dias. Então aqui no CV 9 vocês viram que a vantagem do bilhete dourado já começa a parecer maior para quem tem o bilhete do que para quem não tem o bilhete. Já aqui no CV 10, sem o bilhete dourado você vai demorar 2 meses, 26 dias e 13 horas para terminar as construções. Com o bilhete dourado você vai ganhar mais ou menos 15 dias de diferença aqui nas construções do centro de Vila 10. Então você vai precisar de 2 meses, 11 dias e 20 horas para terminar as construções. Já no laboratório a diferença é um pouco maior. Sem o bilhete dourado você precisa de 4 meses, 12 dias e 23 horas. Com o bilhete dourado você vai precisar de apenas 3 meses, 20 dias e 8 horas para deixar todas as suas tropas maximizadas. E aqui eu não estou usando poção de pesquisa, apenas as vantagens do bilhete dourado. Já aqui os seus heróis do CV 10, sem o bilhete dourado você demora 1 mês, 15 dias e 6 horas. Com o bilhete dourado você vai demorar 1 mês, 7 dias e 13 horas. Já aqui para os heróis do CV 10 a diferença não é tanta, são 7 dias mais ou menos. Mas em compensação nas construções e nas tropas, caramba véi, é muita diferença. Vamos aqui para o centro de Vila 11, sem o bilhete dourado. Todas as construções você vai demorar 4 meses, 23 dias e 6 horas. Com o bilhete dourado você vai ter aí quase 1 mês de diferença. Aqui você vai demorar 3 meses, 28 dias e 22 horas. Então é uma diferença absurda já aqui do CV 10 para cima, né? CV 11, 1 mês de diferença. Aqui para o laboratório, sem o bilhete dourado serão 6 meses, 1 dia e 20 horas. Já com o bilhete dourado vai cair para 5 meses e 22 horas. E nos heróis, CV 11, a chegada do grande guardião, você vai demorar sem o bilhete dourado 1 mês e 27 dias. Com o bilhete dourado, 1 mês, 17 dias e 7 horas. Então mais ou menos aí de 10 a 11 dias é a diferença aqui dos heróis. Vocês estão vendo que os heróis é um pouco menos de vantagem. Mas para as construções e para as tropas é muita vantagem você tendo aí o bilhete dourado. Vamos mostrar aqui o CV 12 na tela para vocês. Aqui no CV 12, sem o bilhete dourado, as construções vão demorar 7 meses, 24 dias e 15 horas. Já com o bilhete dourado, as construções vão demorar 6 meses, 14 dias e 17 horas. As tropas do seu laboratório, sem o bilhete dourado, 10 meses e 16 dias. Com o bilhete dourado, 8 meses, 22 dias e 6 horas. E vocês viram que aqui no CV 12, as construções elas tem uma diferença de mais ou menos 1 mês. Já as tropas, pilhote, elas caem aí mais ou menos 2 meses de diferença. Então aqui no CV 12 a vantagem é ainda maior. Vocês percebem que quanto mais alto você vê, mais as vantagens do bilhete dourado vão te ajudar aí a upar. E agora os heróis aqui do centro de vila 12. Sem o bilhete dourado, 4 meses e 5 dias. Com o bilhete dourado, 3 meses, 13 dias e 18 horas. Então os heróis aqui novamente fazendo aquela diferença. E já chegando aqui no centro de vila 13, algumas coisas mudaram. Chegou o novo herói, a campeã real. E também algumas construções novas aqui. Sem o bilhete dourado, você vai precisar de 11 meses, 3 dias e 2 horas para terminar todas as construções aqui do centro de vila 13. E já com o bilhete dourado, cai para mais ou menos 3 meses de diferença. Você vai precisar de 9 meses, 6 dias e 11 horas. E já as tropas aqui, a diferença é ainda maior. Sem o bilhete dourado, você precisa de 1 ano, 29 dias. Com o bilhete dourado, 10 meses, 27 dias e 10 horas. Falando em heróis, como eu falei para vocês, aqui no CV13 é a chegada de um novo herói. E você vai precisar aí, sem o bilhete dourado, de 4 meses, 1 dia e 18 horas para deixar todos os seus heróis maximizados. Já com o bilhete dourado, você vai precisar apenas de 3 meses, 11 dias e 1 hora. Lembrando novamente que esses cálculos aqui estão sendo feitos com uma média de 17% das vantagens do bilhete dourado. Não estou contabilizando que você vai utilizar itens mágicos, poções, gemas, nada desse tipo. Apenas a vantagem de desconto do construtor do próprio bilhete dourado. Centro de Vila, 14, sem o bilhete dourado. Para você deixar todas as construções maximizadas. Meu Deus, pode isso, Bergo. 10 meses, 24 dias e 11 horas. Muito tempo, hein? E todas as construções com o bilhete dourado, filhote. Nós vamos aí ter um prazo de 8 meses, 29 dias e 7 horas. Caiu bastante aqui, né? Um mês, mais ou menos, de diferença. Então, muita coisa. Sem o bilhete dourado, o seu laboratório, ele vai precisar nada mais, nada menos de 1 ano. E 8 dias para ficar com todas as tropas maximizadas. Já com o bilhete dourado, você vai precisar de 10 meses, 9 dias e 14 horas. E aqui no centro de Vila 14, também tem uma novidade, né? É aqui no centro de Vila 14 que os pets vão chegar na sua vila. Então, para os pets, sem o bilhete dourado, você vai precisar de 7 meses. Tanto aqui no CV11, quanto lá no CV15, porque chegam 4 pets em cada centro de vila. Então, 7 meses aí sem o bilhete dourado. Com o bilhete dourado, são necessários 5 meses, 24 dias e 7 horas para você já liberar todos os seus pets aqui no centro de Vila 14. E já os seus heróis aqui no centro de Vila 14, você vai precisar ir sem o bilhete dourado de 1 mês e 10 dias para liberar todos os seus heróis. Já com o bilhete dourado, você vai precisar de 1 mês e 3 dias, 4 horas para liberar aí os níveis dos heróis. Lembrando que realmente os heróis, a diferença é pouco, mas como são muitos heróis, ainda compensa. Até porque as construções aí e as tropas têm uma diferença absurda. Já aqui no centro de Vila 15, que você for upar aí todas as suas construções sem o bilhete dourado, você vai precisar de nada mais, nada menos do que 9 meses, 15 dias e 72 horas. Já com o bilhete dourado, essa diferença de tempo, ela cai bastante. Vai para 7 meses, 26 dias e 23 horas. Já as tropas aqui do CV15 sem o bilhete dourado, você precisa de 10 meses, 22 dias e 12 horas. Com o bilhete dourado, 8 meses, 27 dias e 16 horas. Pets, como eu falei anteriormente, tanto no CV14 quanto no CV15, a diferença aí é de mais ou menos 2 meses. Então, 7 meses sem o bilhete dourado, 5 meses, 24 dias e 7 horas com o bilhete dourado. E os heróis, novamente aqui, os heróis, que é uma das coisas que é mais difícil que você upar aqui do Clash of Clans, tirando os muros, são os heróis. Então, os heróis aqui, sem o bilhete dourado, você vai precisar de 1 mês e 10 dias. Com o bilhete dourado, você vai precisar aí apenas de 1 mês e 3 dias, assim como é lá no centro de Vila 14. E respondendo aquela pergunta lá do começo do vídeo, se compensa ou não compensa comprar o bilhete dourado. Bom, vamos lá. Se você conseguir economizar R$ 0,65 por dia, como eu já falei no começo do vídeo, chegou no final do mês, você vai ter aí os R$ 18,90 para você comprar o bilhete dourado pela loja da Amaz. Então, compensa aí você comprar o bilhete dourado nesse valor da Amaz. Outra coisa, o tempo que você vai ter aqui de vantagem. Você viu aí que, em média, é 1 mês a 2 meses nas construções. Tropas aqui passam de 2 meses, os heróis, que é um pouquinho menos tempo aí de diferença. Mas já compensa isso aqui também. Porque já pensou? Um mês a menos aí para você upar sua vila. Ainda ganhando vários recursos aqui, um skin no final do mês. Então, isso aqui também já compensa. Outra vantagem aqui que compensa bastante são essas recompensas aqui, como o nome já fala, né? Recompensas. Itens mágicos que você vai ganhando durante o mês, vai liberando aqui no seu bilhete dourado. E você vai upar ainda mais rápido tudo na sua vila. Então, por isso aqui também já compensa. Além do mais, as vantagens que você tem como o banco da temporada, filhote. Chegou no final do mês, você vai ter 25 milhões de recursos já disponível na sua vila. 25 milhões de ouro, 25 milhões de elixir e 350 mil de elixir negro. Então, essas vantagens aqui também são bem importantes. Na minha opinião, então aqui vocês já sabem que compensa você comprar o bilhete dourado. Mas fica a seu critério. E a segunda pergunta que vocês fazem aqui no canal é quando comprar o bilhete dourado. Bom, ele já fica disponível a partir do centro de Vila 7. Então, aí fica ao seu critério. Mas, na minha opinião, só vai compensar realmente de fato se você não quiser ter as skins, né? Porque até as skins do bilhete dourado você consegue comprar por gemas aqui dentro do game. Se você não quiser ter as skins, se os itens mágicos não forem importantes pra você, se você quiser apenas as vantagens aqui de 20% de desconto, compensa você comprar realmente a partir do centro de Vila 10, 11, 12, acima. Porque lá o tempo que você vai ter é maior. O desconto de tempo que você vai ter é maior. Então, nesses centros de Vilas mais altos, compensa muito você ter o bilhete dourado. E ele vai fazer total diferença aí no up da sua vila. Então, já deixa a sua opinião aí nos comentários. Fala se você gostou desse vídeo, qual foi a informação que você mais gostou. E se você tem algum desses centros de Vila aí, que é muito importante a gente saber aqui como que anda o up da nossa comunidade. Chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito? Tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto, porque isso vai ajudar demais o nosso canal. Me segue também nas redes sociais. O link do meu Instagram e do meu Twitter estão na descrição aqui do vídeo. Arroba RafaCocqBR Tô indo nessa, falou, valeu, é nóis, fui, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.